Senhor Presidente, nobres vereadores, vereadoras, público presente, telespectadores, que agora com o canal aberto, todos possam acompanhar nosso trabalho. Quero parabenizar a todos aqueles que fizeram parte para que essa televisão fosse a hora. Então, de parabéns a todos. Como disse o nosso vereador Itamar, estamos em excesso, mas estamos trabalhando bastante. Dou um exemplo, como ele acabou de falar, que ele atendeu 800 e poucas pessoas. Eu gostaria que a técnica pudesse me acompanhar, por favor. Por favor, nós atendemos no nosso gabinete 220 munícipes. Por favor. Indicamos, fizemos nove indicações, 58 ofícios e quatro requerimentos. Visitamos 55 bairros, certo pessoal? Está aí as regiões, sendo sete na região central, 15 na região sul, 16 na região norte, 8 na leste e 9 na oeste. Então, para vocês verem que estamos trabalhando bastante, estamos fazendo acompanhamento aos bairros, correndo atrás do que o munícipe quer, tentando realizar o possível e o impossível para ajudá-los. Por favor. Essa é uma foto de um dos munícipes onde eu estive, no Jardim Nova Esperança. Lá eles reivindicam que retorne o ônibus do Esperança. Porque hoje, com a mudança que houve no bairro do Imperial, hoje o bairro do Imperial e Pedra Mar, eles abrangeram o lado do Esperança também. Então, o ponto final do ônibus hoje, ele fica no Pedra Mar, perdão, no bairro do Imperial. Ele entra dentro do Imperial e passa no Pedra Mar, certo? Então, o mar conhece mais essa região. E hoje ele passa dentro do Esperança. Quando ele já sai do Imperial e Pedra Mar, quando ele chega no Esperança, já não há local para os munícipes pegarem. Então, eles estão solicitando que retorne o ônibus, e nós já encaminhamos o ofício junto aos órgãos competentes para que retorne esses ônibus. Tá? Por favor. Por favor, outra. Eu estive junto com o secretário de Educação, João Roberto, discutindo sobre a reforma e a construção da nova escola no Rio Cumprido. Foi muito bem recebido, trocamos uma ideia bem bacana, foi bem legal. Ele nos passou não só da escola do Rio Cumprido, como as escolas de outros bairros também que estão para ser construídos dentro da nossa cidade. Tudo tem seu tempo, mas que está para ser construído. Que isso aí vai facilitar muito a vida das mães, principalmente lá do Rio Cumprido, que é um bairro distante, difícil de acesso. Então, foi bem legal a conversa. Bem proveitosa. Por favor. Aqui. Aqui foi com o Hermerson Goulart, secretário de Desenvolvimento Econômico, eu estive com o Hermerson Goulart. Nós conversamos um pouco sobre a Sadefem, que hoje temos vereadores acompanhando, Itamar, Valmir, Arroz, e eles estão acompanhando melhor a situação da Sadefem. E eu estive com o secretário de Desenvolvimento Econômico para a gente ouvir um pouco a atitude da prefeitura. E ele me colocou que a prefeitura está à disposição. Já está correndo atrás para não haver problema com a água, com cortes de água, com cesta básica. Eles estão há vários meses sem receber. Então, a prefeitura está dando auxílio, sim. E também estivemos com o senhor César, gerente geral da empresa Cameron. Por quê? A gente, estamos elaborando um projeto, não só lá no Rio Cumprido, mas é um projeto em vários bairros que a gente vai lançar logo, logo. É um projeto onde as empresas adquiram, junto à prefeitura, que possam trabalhar junto em uma área de lazer. Um exemplo que eu dou é a Câmara, lá no Rio Cumprido. Ela tem uma área enorme. E já demos o primeiro passo. Eles gostaram muito da ideia. Agora, estou agendando com o Hermerson Goulart, para que nós formalizemos esse trabalho. Que a gente consiga uma área de lazer por Rio Cumprido dentro da empresa Cameron. Por favor. Estive com o secretário da Infraestrutura, o senhor Dalton. Em visita do secretário, discutimos sobre a manutenção das ruas do Rio Cumprido. Hoje as ruas estão, são ruas de terra, estão sim buracadas devido às chuvas. Isso aí está em todo lugar. A chuva judiou de vários locais. Não só em Jacareí, judiou no Brasil inteiro. Então, mas gostei muito da conversa. As máquinas já vão para lá. Se Deus quiser, vai ser amanhã. Porque se não choveu hoje de novo, porque elas não estão indo devido às chuvas. O povo tem que entender um pouquinho mais que a gente está trabalhando muito para isso. E também estive conversando com o Dalton, para a gente elaborar um estudo, para um projeto, uma construção diária de lazer, dentro da planta da infraestrutura. Para beneficiar os próprios funcionários da infraestrutura. Para que eles tenham uma hora de lazer no horário do almoço, descontração, uma televisão, uma área onde eles possam desfrutar seu horário de almoço. Por favor. Nós tivemos algumas visitas. Essa visita foi com o Donizete Eugênio, que foi ao ar no programa esportivo ao sábado. Foi um programa ao vivo, foi muito bacana o programa. E esse programa estava falando sobre a nova diretoria da Associação de Futebol Amador. Foi uma entrevista muito bacana, um bate-papo descontraído, um bate-papo gostoso. E tenho certeza que o ouvinte que estava nos ouvindo, tenho certeza que ele tirou boas impressões, tanto dos novos presidentes da Liga, quanto a nossa pessoa. Por favor. E esses mesmos, presidente, como falou o Arildo, que estivemos juntos aqui, eu, Hernando e Arildo, estivemos juntos com o presidente e o vice-presidente da Associação do Esporte Amador. Onde o Hernandes falou muito bem sobre a estrutura do futebol amador hoje, das dificuldades que nós temos, não só no esporte amador, mas no coletivo, da redução de verbas que nós tivemos no geral. Então, o Hernando especificou muito bem a forma que temos que trabalhar com o dinheiro que temos. Temos que arreglar fundos de outras áreas, de outros modos, de outro jeito. Foi muito bem proveitoso, tenho certeza que esses dois aqui, dois rapazes novos, vão dar muito o que falar ainda na Liga. Por favor. Como disse o Hernando, fazer uma parceria com o São José. Eu estive em São José dos Campos com o vice-prefeito Itamar Copp. Ele hoje, ele faz parte do PMDB. E estivemos conversando sobre uma parceria, que essa parceria a gente interligue com o asfalto, a estrada do Imperador, que fica no bairro do Rio Cumprido. Esse já é um grande passo do que o Hernando está querendo colocar também. E tudo que a gente faça para a comunidade será muito bem-vindo. Então, essa união que estamos tendo aqui é muito importante. Um grupo novo, um grupo bacana, que realmente quer trabalhar. E queremos trabalhar com união. É assim que vamos ser, se Deus quiser, até o final. Por favor. Nesse domingo eu estive na raia de malha do ferroviário, da nova quadra. A Rose foi uma das inauguradoras dessa quadra. E estivemos lá, prestigiando o evento, a abertura do Campeonato de Malha Jacariense. Esse foi o torneio início, onde sagrou-se campeão a equipe do ferroviário. Hoje nós estamos com um grupo bacana. Estamos trazendo jovens, só um minuto, por exemplo. Estamos trazendo grupos jovens para participar com a gente. Isso é muito importante, tá? Porque todo mundo fala que o jogo de malha é jogo de velho. E não é a realidade, pessoal. Se vocês forem hoje na beira das quadras, vocês verão que tem muito garoto participando. Eu quero só deixar mais... Quem quiser entrar em contato com a gente, nos acesse o Facebook, paulindoesporte, arroba hotmail.com E também o meu e-mail, paulindoesporte, arroba camarajacarii.usp.gov Estamos à disposição de vocês. Nosso gabinete está de portas abertas e sempre estará. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.